Na valente terra nordestina Na beira do riacho do ouro fino E escrevia versos Meu rifle atira cantando no compasso assustador Faz gosto brigar comigo porque sou bom cantador Enquanto meu rifle trabalha Minha voz longe se espalha zombando do próprio horror Mas o coiteiro traiu Lampião E utilizando-se de todos os meios de transportes As volantes se dividiram em três grupos Sob comando de Aniceto, Bezerra e Ferreira de Mello Lampião seria atacado de surpresa Não teria tempo de organizar sua guerrilha Como em outras vezes Quando pensei que podia O caso estava sem jeito Vou dar trabalho ao governo Enfrentar agora de peito E trocar bala sem receio Porque morrendo num tiroteio Sei que morro satisfeito Adrugada de 27 para 28 de julho de 1938 Maria Bonita servia café a Lampião Quando iniciou o tiroteio Honorato da Silva, soldado Acertou o tiro que matou Lampião E o soldado Sandes cortou a sua cabeça Honorato foi depois Assassinado misteriosamente Em Palmeira dos Índios, Alagoas Em 1963 Qual a cabeça não pensa O corpo é quem para Amém.